E do Gabriel para o Douglas Fernandes agora, porque ele vai contar para a gente que um avião apreendido numa operação contra o tráfico de drogas vai ser usado pela Assembleia Legislativa. Foi emprestado para transportar órgãos de transplante. É isso, Douglas? Ou vai transportar os deputados também? Também, viu? Mas a princípio, Magno, para operações de resgate e para o transporte de órgãos para transplante. Boa noite para você, boa noite novamente para o pessoal de casa. E o primeiro transporte já aconteceu, viu? Os órgãos foram doados na cidade de Uruaçu e vieram para o aeroporto Santa Genoveva em uma operação que envolveu vários agentes de saúde. Esta operação aconteceu nesta aeronave que foi cedida para a Assembleia Legislativa pela Justiça e foi apreendida em operações contra o tráfico de drogas. Estes órgãos foram doados para quatro pessoas. Foram rins e córneas. Agora, a aeronave também, com autorização da Justiça, pode ser usada pelos parlamentares para viagens mais longas aqui pelo estado de Goiás. Eles tiveram essa liberação, mas a princípio, a Assembleia Legislativa quer dar prioridade para estes dois casos no atendimento emergencial e também no resgate. Esta aeronave, inclusive, fica agora à disposição da Assembleia Legislativa e também dos deputados do Poder Legislativo. Magno.